Bom dia, hoje é segunda-feira, eu peguei um dia livre para avançar aqui em casa e hoje vamos acabar de montar o dressing e também o móvel de entrada, por isso vocês vão ver todos os passos. Vamos lá, vamos começar. Estou a falar baixinho porque tenho aqui um novo membro na família, já vou-vos mostrar quem é. Bem, vamos lá começar pelo móvel da entrada. Até já! É aqui que eu vou pôr o móvel da entrada, que vai ser o IVAR, afinal mudei de ideias, vai ser só assim um móvel baixinho para pôr o calçado e depois aqui assim vou trazer o meu espelho que eu tenho grande para esconder aqui a caixa elétrica. Música Acabou de chegar a mesa da sala. Está muito giro agora. Vou mostrar deste lado para vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Acabei de montar o móvel IVAR para pôr os sapatos, os ténis e assim. Vou-vos mostrar. Fica assim. É só meter agora os sapatos todos e agora comprei aqui umas coisinhas do IKEA que é este vaso aqui azul. Depois comprei isto para meter umas velas brancas. Esta verdura é em plástico e uma vela. E estas velas brancas que eu vou pôr então aqui dentro. Música Música Eu aqui estou a pensar em fazer um quadro com a foto e aqui ao lado não ter, assim, ser transparente e então vou usar dois quadros destes. Vou pôr os dois vidros no ar frente de um atrás e depois a foto acima meio a voar. É isso que vou fazer agora. Música Bem, acabei de ver que a foto vai ocupar isto tudo. Eu pedi que a foto fosse mais pequenininha, por isso vamos fazer isto com o quadro que eu tenho em branco. Agora vou meter aqui, vou meter aqui assim, um bocado da cola para trás. Vou prendê-lo aqui neste vidro, mais ou menos ao meio. Depois vou abrir ao contrário. Eu tenho neste quadro e fechar. E aqui tem um quadro onde a foto está está meio a voar e eu arriscando mesmo no cheiro. E agora neste preto vou fazer, vou guardar o preto como um quadro normal. Pode ser que mais tarde compre e imprima uma foto mais pequena, vou fazer o mesmo estilo. Agora vou colocar assim, vai ficar só assim. Depois vou pôr a parte de trás. Este aqui vai ficar assim porque não vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Agora vou pôr as áreas todas as claras aqui. Por enquanto vai ficar assim. Se tiverem mais ideias depois vou aumentando. Estou pensando em pôr também aqui os pés em preto. Mas foram encomendados. Deve ficar empenada. E é isso. Vamos agora arrumar o meu roupeiro. É isso que vão fazer a voeira. Vamos lá. Música 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 Se inscreva. Acabei de pôr aqui todas as minhas casacas mais finas por cor e depois aqui assim estou a pensar em pôr os cintos, ainda vou comprar uma arrumação aqui no IKEA, assim umas caixas cinzentas, depois aqui estou a pensar em pôr as saias calções de inverno e os de verão, depois aqui pôs as calças, neste aqui de baixo pôs os jumpsuites e os vestidos, aqui pôs as camisolas grossas que quase que nem abrem, ai meu Deus, assim. E depois aqui meti as camisolas mais finas, estou a pensar em pôr aqui os tops e as t-shirts, aqui estou a pensar em pôr os fatos de treinos e pijamas e depois aqui as joias e agora não consigo mais continuar porque preciso de cabides e vou ter que comprar ou vou ter que ir buscar o meu quarto antigo e é isso, por enquanto está assim. Depois aqui assim pus as casacas compridas que ainda vou ter aqui de inverno também e é assim. Aqui em cima também aproveitei e pus as calças de verão e ali os biquinis de verão que não vou usar agora e é isso. Música 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 Música